Cascão e Cebolinha em O Bebê Amarelo do Mal Ai, ai! Só faltam 5 reais pra eu alcançar minha meta de 2022! Ah, é Cebolinha! E quanto você tem? Hum, nada! Mas só faltam 5! Nossa! É muito dinheiro! Dá pra fazer um montão de coisas! É mesmo! Agora só tenho que dar um jeito de conseguir! Ah! Um bebê! Um bilhete! O que tá escrito, Cascão? Não sei! Tá em russo! Hã? Tá de cabeça pra baixo, seu tonto! Cuide desse bebê! Ganhe... 5 mil reais! Ah! 5 mil reais! Ah! Muito pouco! Eu preciso é de 5 reais! Não desanime, garoto! Já é o começo! Como dizia minha avó, de grão em grão, a galinha enche o avião! E agora? O que a gente faz? Ah! Deixa ele aí mesmo! Bebê só come e tome! Vz! Vz! U! U! Ah! Ah! Olha, Cebolinha! Ele tá me imitando! Tchã! Parabéns, Cascão! Parabéns! Você fez ele chular! Ele que me bateu! Já sei! Isso, Cebolinha! Mamadeira! Não, não, não! Pra ele, cachorro quente! Pra mim, achocolatado! Uuuu! Hã? Cadê meu achocolatado? Cebolinha! Você ainda toma mamadeira? Não, não é mamadeira! É galafinha télmica! Ei! Devolve minha mamadeira! Hã? Hã? Não! Não se atleva! Hã? Você não teria colagem! Ah! Eu te pego! Cascão! Fenguloso! Oxi! Só tomei um pouquinho! Hehe! Um pouquão? Hã? Isso tudo é culpa sua! Seu malvadinho! Oh, não! Só o que me faltava! Agora vou ter que trocar a fralda dele! Eu não quero trocar minha fralda! Ei! Como você começou a falar? Com a boca, né? Hã? Ah! Seu mal educado! Você vai trocar essa fralda e é já! Não! 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 Eu quero ficar com meu vinho ao mundo! Livre, leve e solto! Tchê! 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 Calma, Cascão! Eu te ajudo! A gola que você já tá limpinho, tá na ola de dormir! Eu não quero dormir! Eu tô com fominha! Resolvido o problema? Meu último achocolatado! Passamos tantos momentos juntos! A gola você vai em bola com esse guloso! Me dá! Me dá! Que cremoso! Tá cremoso? Sim! Muito! Dá um pouquinho! Pega! Ah! Agora você vai dormir um soninho, tá bom? Você é legal! Ele é feio! Ai, você é legal! Ele é feio! Blá, 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 blá! Come minha comida toda e ainda me chama de feio! O que foi isso? Quem me bateu? O que foi? Acho que foi esse bebê! Ele me bateu! Mas ele tá dormindo! Cebolinha! Eu acho melhor você tomar sua mamadeira! Você já tá vendo coisas! Não é mamadeira! É achocolatado! Bebezão! O que foi que você disse? Nada! De novo! Ah, Cebolinha! Só falta você dizer que foi o pobre do bebê! Zinho! Cebolinha e Cascão, hein? O Bebê Amarelo, parte 2 Ei! Espera aí! Por que eu tô colendo de um bebezinho? Quem tem que ter medo é ele! Não é Cascão! Sim! Eu sou forte, colajoso e não tenho medo de nada! Não é Cascão! Mas é claro! Mas é claro! Vai lá, Cascão! Eu confio em você! Ei! Por que sou sempre eu? Ah, Cascão! Você é o mais feinho da turma! É só você fazer uma caleta e ele sai colendo! Agora vai! Agora vai e mostra quem é o feioso! Você acha mesmo que eu sou feio, Cebolinha? Cascão! Muito ou pouco feio? Hum! Tá mais prolível mesmo! Lala! Ai! 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 O bebê de Amarelo! Leva! Leva tudo que eu tenho! Pode levar o Cascão! Olha, Cebolinha! Eu acho que ele ficou bonzinho! Bonzinho nada, Cascão! Ele é o bebê de Amarelo! Amarelo? Mas ele tá de vermelho! Hum! E tem um bilhete! Cuide desse bebê! Ganhe! O quê? O quê? Fala logo, Cascão! Cinquenta centavos! Cinquenta centavos? Vamos ficar rico! Vamos ficar rico! Haha! Lulu! Você parece legal! Vou te chamar de... Juquinha! Juquinha Júnior! Então, quem é que vai cuidar dele? Eu ou você, Cascão? Acho melhor ele decidir! Não é, Juquinha? Ah! Essa tá no papo! É claro que ele vai escolher! O mais bonito! O mais forte! O mais inteligente! Olha só, Cebolinha! Ele me escolheu! Calma! Calma, Cascão! Não foi você que disse que ele é bonzinho? Eu sei! É que eu tô muito emocionado! Hihihi! Hã? Hum! Não é que sua calma mesmo? Quer experimentar, Cebolinha? Ah, Cascão! E lá eu sou menino de usar essas coisas! Deixa eu ver! Hã? Hã? E não é que acalma mesmo? Hã? Me dá! Hã? 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 Devolve pra ele Cebolinha! Hã? Não! É meu! Eu sei, é difícil, não é, amiguinho? Eu também já fui baixinho. Você ainda vai ter que comer muito alôs com feijão pra subir até aqui. Ei! Não mexe no meu cabelo! Rá! Então foi você, não é? Pelo jeito você é bem espeltinho. Fala! Fala! Solta o meu cabelo! Rá! Confessa logo! Foi você, não é, seu baixinho? É! Hum! Oh! Não adianta mentir, hein? Eu tô de olho em você! Eu tenho olhos de águia! Tô te falando, Cascão! Primeiro ele apagou a luz! E depois fez isso comigo! Sim, sim! Ele tá parecendo o mesmo! Ei! O que vocês estão cochichando aí? Nada! Sim! Parece mesmo! Rá! Acho melhor vocês falarem, hein? Eu tenho ouvido de águia! Eu escuto tudo! Eu sei que tem alguma coisa helada aqui! Hã? De novo! Cadê o Cascão? Oh! Eu já vou avisando, hein? Eu sei que ela tem! Eu não tenho medo de nada! Eu não tenho medo de nada! Eu não tenho medo de nada! Ai, meu coração! Ei, Cebolinha! O que aconteceu? Aonde você tava? Eu tava ali com o bebê! Eu acho que ele tem o mesmo problema que o seu! Que problema? Problema de gases! Eu já te falei que não são gases! São pulzinhos e bem miudinhos! Oi! Legal você pular aqui! Cascão e Cebolinha em... O Bebê Amarelo Parte 3 Quieto, Cascão! Ele tá ali! Ei! Que sono! Fala baixo! Hehe! Desculpe! Hehe! Já dizia minha avó! Melhor pra fora do que pra dentro! Não é, Juquinha? Aonde ele foi? Deixa eu ver! Uhul! Estamos salvos, Cebolinha! Ele foi embora! Ele não sabe brincar! Ha! Ele quer luta, é? Juquinha! Me dá uma flalda! Olha a flalda! Mais uma! Mais uma! Cabo! Nossa, Cascão! Você não tem vergonha não? Do quê? De tá andando com essas flaldas na cala? Mas foi você que jogou! Eu não joguei em você! Foi no bebê de amarelo! Mas pegou no meu rostinho! Mas pegou no meu rostinho! Nossa! Aonde que ele aluma tanta flalda? Ei, Cascão! Vem cá! Vai dar certo, Cebolinha! Vai! Eu me rendo! Eu só quero um minuto de paz! Hehe! Deu certo! E aí? Deu certo? Ai, 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 Cebolinha! Estamos perdidos! Eu quero dar um fora daqui! Leage, homem! Leage! Eu tenho um plano que vai pilar a gente daqui! Você entendeu? É só você ir até lá e chamar a atenção dele! Ô, Cebolinha! Por que sou sempre eu que me fantasio dessas coisas? Você quer que eu cola a perigo? Não! Então quem deve se fantasiar? Eu! Esse é o meu galoto! Agora vai lá e destrai ele! Olha o leite grátis! Quem quer o leitinho grátis? E aí? Ei! Aqui não tem leite nenhum! Ei, Cebolinha! Deu ruim! O que eu faço agora? Vai distraindo ele, Cascão! Fui! Olha a dança do leite! Olha a dança do leite! Uh, uh, uh! Um, dois, nove, dez! Isso! Ganhei! Ei! Eu que ganhei! Você contou errado! Você que não escuta direito! Cebolinha! O que é isso? Mônica! Esse é o Juquinha! Eu tô ganhando muito dinheiro pra cuidar dele! Se você quiser, eu posso até emprestar um pouquinho pra você! Nossa! E quanto você vai ganhar? Ha! Cinquenta centavos! Eu nem sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro! Ah, Cebolinha! Você é uma piada mesmo! Ei! Cadê o Cascão? Não sei! Cebolinha! Tá bom, tá bom! Ele tá lá em casa com o outro bebê! Só que aquele é do mal! Você deixou ele sozinho? Hum... Sim! A gente tem que ajudar ele! Hum... Não! Tá bom! Tá bom! Ai... Quem mandou você parar? Mas rápido! Mas rápido! É aquele o bebê? Sim! Você tá com medo daquele bebezinho? Claro que não! Cebolinha! Agora tá tudo certo! Eu cuido do bebê de amarelo, o Cascão do vermelho e você do verde! Me dá um abraço! Ai! Tem que limpar! Tem que limpar! Ei, Cebolinha! Esse é grandão, hein? Toca aqui! Bem na mosca! Cebolinha! Cascão e cebolinha em O Bebê Amarelo Parte 4 A Origem dos Bebês Logo, logo, todas as casas serão invadidas pelos meus irmãos! E eu... Dominarei o mundo! Ha! 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 Até que esse bebê amarelo é bonzinho! E o seu, Cascão? Ah! Eu não posso reclamar, não! Ele é bem educado! Ha! 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 Fala com isso! Fala! Não mexe no meu cabelo! Mãe! Mãe! Mamãe! Mãe! O mãe! Mamá! Mamãe! Mãe! O quê? Nada! Ih! Sossegue essa sua baliga grande! Não tem mais mamadeira não, hein? E essa mamadeira aqui? Não é sua, Cebolinha? Não! Tem certeza? Sim! Então eu vou dar pro bebê! Tô nem aí! Ha! Ha! Cascão! Mônica! Letilem-se da minha casa! Ih! Ficou bravinho por causa de uma mamadeira, é? E podem deixar os bebês! Eu cuido deles sozinho! Eu não preciso de vocês! Tá bom! Se você acha que consegue... Consigo sim! E ainda vou ficar com os 50 centavos todo pra mim! Duas horas depois... Você não me pega! Volta aqui! Mãe! Ô mãeê! Ô mãe! Mãe! Ainda bem que vocês voltaram! Eles são muito chatos! Ei! Vocês já se perguntaram de onde vem esses bebês? Mãe! Essa é fácil! Dos pais deles! E quem são os pais? Ah! Eu não tinha pensado nisso! Agora como eu vou receber os meus 50 centavos? Não chola, mamãe! Eu tenho dinheiro! Ah! Você tem mesmo, miudinho? Sim! E quanto é? Um milhão! Você quer? Um milhão? Ah! É pouco! Mas eu aceito! Tchê! O que é isso? Um milho bem grandão! Um milhão! Ops! Escapuliu! Haha! Cebolinha virou milionário! Eu tenho um segredinho! Hum! Adoro segredos! Conta! Conta! Nossa! Que fofoqueiro! Vai estragar o meu plano! Então! Da onde você veio? Ei! Quem apagou a luz? Cebolinha! Você usa shampoo ou condicionador? Sai daqui! Cadê o bebê vermelho? Eu acho que é condicionador! Tá tão macio! Gente! O bebê de amarelo sumiu também! Nossa! Tá na hora de fazer o regime, hein? Ei! Lauda humildinho! Essa caverna não é estranha! A gente já esteve aqui! Cebolinha! Não era pra você tá carregando o bebê, não? Miudinho! Tá pesado? Então, continua! Olha! Ele tá ali! Ei! Se afastem! Eu sei karatê, hein? Oh! Eu não quero brigar! Eu só quero o meu dinheiro! Hum! Você aceitaria uma disputa de rap? Com certeza! Mano! Sou na caixa! Eu sou o mais esperto! 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 Olha só meu sapatinho! Eu ganho tudo no passinho! Hum! Nada mal! Você conhece o inglês? N-O? Inglês! N-O? Um! Dois! Um! Dois! Três! E... Women, me! When I know! Women, me! Women, I will know! Women, women, me! I, I, I! Ah! Women, me! When I know! With the love! Women, I want to know! Uh! Women, me! My love! Ih! Nossa! Você é o melhor mesmo! Toma seu dinheiro! Hã? Eu não quero um milhão! Eu quero meus 50 centavos!